É, rapaziada, pesqueiro Recanto Favro 2, aqui rapaziada, saiu do lado de lá, saiu do lado de cá, rapaziada. Licença, qual é o nome do senhor? Carlos. Carlos, de onde seu Carlos? Vinhedo. Vinhedo, seu Carlos de Vinhedo, rapaziada. Vamos lá dar uma olhada, salvou o frito aqui também e a pesca dele vai à noite adentro aí, rapaziada. Ó, seu Carlos Matador, rapaziada, de Vinhedo, aí sim, seu Carlos. Corre pra cá, rapaziada, pesqueiro Recanto Favro 2. Ah, esse daqui começou agora de tarde, né? O branco, né, branco? Esse aí é alguma coisa aí, branco? Rapaz, tilapossauro, aí sim, branco, vamos ver. Olha, rapaziada, ó, bonito, hein? Cinco minutos. Cinco minutos, aí sim, rapaziada, ó. Corre pra cá, pesqueiro Recanto Favro 2, na cidade de Elias Salsa. Pesqueiro aberto vinte e quatro horas, rapaziada. Corre pra cá, ó. É, aqui o Barba, esse é matador, rapaziada. Olha lá, olha o estilo do homem aí, hein? É, Barba, deu pra salvar o frito, Barba? Deu. Nem pra trazer uma cerveja, né? Eita, dá uma puxada aí, Barba, vou tirar você do sossego aí, vai lá, tá? Mostra aí, rapaziada, aí. Eita, o homem salvou o frito aí, rapaziada. Corre pra cá, pesqueiro Recanto Favro 2, na cidade de Elias Salsa. Bastante vaga pra poder pescar. As patingas que foram soltas, rapaziada, elas encostaram e os meninos... Tá matando a pau, hein? Corre pra cá, pesqueiro Recanto Favro 2, na cidade de Elias Salsa. Rua João Carlos Lima, mil cento e trinta. A pescaria tá aberta vinte e quatro horas. Corre pra cá, rapaziada. Corre pra cá, rapaziada.